E aí galera, beleza? Primeiramente um abraço especial a todos vocês que vêm acompanhando aqui o curso, né? Sou Francisco Alves do canal Agora Brasil e tô aqui com o veterinário Caio Leão, aqui de Francisco Sabe, Minas Gerais. Prazer, bem-vindos aí ao curso que tá pra tentar transmitir de forma bem adequada pra todo mundo. Então é o seguinte, a gente vai tá falando um pouquinho aqui também sobre saúde dos cães, algumas dicas muito importantes e também aí primeiro socorro, sempre, é bom saber um pouquinho a mais, né não Caio? Isso aí, o mais importante é falar sempre da vacinação, porque a vacinação, primeiramente a gente vai iniciar com a polivalente, que é a vacina V8 ou V10, como foi falado no vídeo anterior. Vacinas polivalentes são aquelas primeiras doses que o cãozinho toma. E que pega mais de uma doença necessariamente. Então o que que acontece? A gente vai iniciar com 45 dias, igual foi falado no vídeo anterior, que vai ser a vacinação do filhote. Isso aí, a gente vai fazer um reforço a cada 21 dias. E aí depois a gente vai passar pra vacinação da raiva. A vacinação da raiva, ela é feita com 126 dias. Que é no caso, o animal já vai tá com 4 meses ou mais, e aí a gente vai dar a vacina de raiva. Assim também, como também a gente vai usar a vacina de tosse dos canizes. Que é o que? Uma vacinação muito importante, principalmente em clima mais frio. Porque o animal que tem aquela tosse, que fica aquela roquidão, que acontece. Aí o que que vai? Até parece o cachorro comer um osso. Parece, que fica engasgado. Aí a pessoa fala assim, ah, mas o cachorro está engasgado, fica tossindo. Mas eu já levei no veterinário, e o veterinário falou que é a tosse dos canizes. Tem a vacina que é preventiva a essa tosse dos canizes. Claro que se o seu animal já tem a tosse dos canizes, a gente vai ter que passar por uma avaliação veterinária pra fazer o tratamento, e logo depois iniciar a vacinação novamente. Também tem uma vacina muito importante, que é a de giardia. Que é uma infecção intestinal, que às vezes leva o animal à morte. Também temos essa vacinação, que também deve ser aplicada no animal, e também o mais rápido possível, na fase de filhote também. A giardia, os sintomas dela, é parecido com a parvovirose, né? É, bem parecido com a parvovirose, mas não tem aquele cheiro tão característico que a parvovirose tem. Que é aquele cheiro de lama podre, de esgurro. É a diferença bem forte. Quando é a parvovirose, você sente que é a parvovirose, porque o cheiro é uma infecção muito forte. Na giardia já não tem, e as fezes não são tão escuras igual na parvovirose. Já, como aqui na nossa região tem um problema muito sério, da leishmaniose, que é o calazá. Aí o que acontece, a gente também resolveu abrir uma aspas aqui para essa vacinação da leishmaniose. Porque é uma prevenção contra essa doença, que também é de um clima mais quente, igual o nosso aqui. E também tem uma reprodução muito exagerada aqui, na matéria orgânica. Uma observação, a idade, para poder dar essa vacina. A idade é a partir dos 4 meses. A partir dos 4 meses, você pode dar a primeira dose. Antes disso, sempre você vai proteger o animal com repelentes, com a coleira, que é muito importante também. O mais indicado é o repelente, porque o animal até os 3 meses não pode usar também a coleira. Então o repelente tem que ser usado. Claro que é uma coisa mais difícil, porque você tem que estar batendo no animal toda hora. Mas é uma coisa que é necessária para prevenir um pouco. É muito interessante isso daí, pelo fato que muitas vezes o pessoal compra a coleira, também coloca no animal. E também pode correr o risco de dar a ter mesmo alergia, né? Sim. O animal, quando ele tem um êxteis maior de alergia, acontece porque, querendo ou não, na coleira ela tem o veneno que vai repelir o mosquito. Então, às vezes, pelo fato da coleira ser muito nova, o veneno ainda está muito forte. Aí o cachorro molha, brinca, aí o que acontece? Absorve bastante e desenvolve uma alergia da coleira. Por isso aí a gente tem algumas coleiras que são antialérgicas, para evitar esses problemas que vão repercutir aí muito na nossa discussão. Vacinação de leitimaniose, ela também são 3 doses, igual a dose inicial, com também o mesmo intervalo de 21 dias e reforço anual. Então, todas as vacinas que eu estou falando aqui, precisam do reforço anual. Sempre acompanhar com o veterinário responsável a data correta, para não atrasar. Porque são muito importantes para o desenvolvimento do animal. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre medicações. Então, medicações de primeiros socorros. Muita gente utiliza a automedicação. Principalmente, aí, alguns remédios que a gente toma quando está sentindo alguma coisa. Igual o animalzinho está gemendo, está sentindo dor, vou dar uma adipirona. Muita gente utiliza, pelo menos aqui na nossa região, utiliza bastante. Principalmente, adipirona, remédio para dor, que seja doflex, que seja ibuprofeno, que são alguns medicamentos que têm alguns animais que não podem tomar alguns medicamentos. Então, a gente sempre tem que lembrar disso também, que a gente está tratando de outras espécies. Às vezes até pode, né? Mas tem a concentração, tem o volume adequado, de repente, isso aí. Então, dependendo do que o seu animal estiver sentindo, às vezes você dá um certo remédio para ele ter prejudicado. Pode sim. Tipo, você tem um gatinho, aí você notou que ele está com a temperatura um pouquinho mais alta. Você medir a temperatura no termômetro, que é o mais indicado é medir no termômetro para saber se tem ou não febre. Aí você fala assim, ah, mas quando eu estou sentindo dor ou estou com febre, eu estou com paracetamol. O gato, ele é altamente tóxico para o gato com paracetamol. Então, você pode acabar matando o seu animal por causa que você usou uma medicação errada sem o controle do veterinário. O mais importante é sempre procurar o veterinário para você usar uma medicação no seu animal. Claro que se o seu animal está muito intoxicado, você pode usar um antitóxico, que é o mais indicado. Também, dependendo do que for, também pode usar o carvão ativado. No caso mesmo de envenenamento, né? É. Lembrando muito bem que o carvão ativado não é aquele carvão que a gente faz churrasco, da churrasqueira, que é feito no mato. Não, ele é um comprimido comprado na farmácia, que você vai usar para estimular o animal a vomitar, caso aquele medicamento que foi utilizado, ou o veneno, não tenha sido absorvido. O carvão ativado é muito importante para o animal que for envenenado, porque ele estimula o vômito. Então, tipo assim, se o seu animal foi envenenado recentemente, você notou que ele foi envenenado, você vai dar o carvão ativado de emergência para ele tentar expulsar o máximo que ele conseguir ali, através do vômito. Então, você também tem que dar um ênfase maior, porque o envenenamento não acontece só de medicação ou veneno. Ele também pode vir de animais pensamentos, como escorpião, cobra, sapo, que são muito importantes, são os mais característicos da nossa região aí, que tem muito envenenamento aqui. Então, tipo assim, cada um tem um soro antiofítico para você mesmo. Então, tipo assim, o sapo vai ter um tratamento, o escorpião vai ter outro e a cobra vai ter outro. O escorpião mesmo, a gente vai focar mais na dor e também na idade do animal, porque quanto mais jovem ou mais velho, tem mais perigo. Então, já a dor é insuportável, porque quem já tomou picada de escorpião sabe que é uma dor muito forte. Então, imagina para um filhotinho de 30, 40 dias que vai tomar uma picada de escorpião. Pode ser fatal. Pode ser muito fatal. Então, sempre que for um animal pensamento, levar o veterinário o mais rápido possível, porque, querendo ou não, é um dos mais perigosos, tratando o escorpião, da cobra e do sapo. Então, a gente vai entrar nisso aí, numa intoxicação muito forte. Então, a gente vai entrar com a medicação intravenosa de melhor, para tentar reverter essa coisa mais rápido. E uma coisa muito interessante, gente, isso que eu estou falando sobre o carvão ativo, é por causa que em alguns casos funciona e em outros casos não. Por causa da picada da cobra, do escorpião, já é injetável. E no caso do carvão, é oral. É oral, no caso do chumbim, no caso de veneno de rato. O meu gato comeu um rato e intoxicou. Através do veneno, que você coloca o veneno para o rato e tem um gato em casa. Aí, o carvão ativado já vai ajudar nisso aí. E no veneno da cobra, do escorpião, que são mais necessários, intravenosos, onde que vai utilizar, aí já é o caso de veterinário. O que você pode fazer no caso de uma mordida de escorpião, picada de escorpião ou cobra? O que vai acontecer? Você pode colocar algumas compressas de água quente ou até mesmo de gelo, para evitar um pouco a dor do animal. E correr o mais rápido possível para o veterinário, para usar uma medicação mais específica do veneno. Que é o soro antiofítico, que vai ser uma caracterização melhor. Inclusive mesmo sobre o envenenamento pelo sapo, no caso do sapo mesmo. A cachorra expõe a boca muito, muitas vezes dá convulsão e começa a enrolar a língua. Nessa hora que ela está travando a boca, não pode colocar a mão, senão perde o dedo. Senão vai perder o dedo, porque a mordida é muito forte, porque o cachorro não tem o controle, porque ele está intoxicado. Aí a pessoa mesmo vai tentar ajudar, pode machucar. Então a gente aqui até fez alguns procedimentos na época, que foi em casa, mas a gente tem que lembrar sempre que deve sempre procurar um médico veterinário. Isso é só o caso de não tiver médico nenhum, você está sozinho, não tem ninguém, ou então tem um amigo ou outro que dá para te ajudar, mas ninguém é veterinário. A gente usou aqui uma madeirinha para poder abrir um pouquinho a boca, e mesmo assim a cachorra queria torar a madeira no dente. Ou seja, se fosse a mão, o dedo tinha ficado sem. Então o que a gente fez? A gente correu e cortou um pedacinho de mangueira, pequenininho assim, e a gente colocou na boca, só até na base da língua, para não entrar na garganta. Não pode entrar na garganta, porque pode levar a alguma lesão, e aí até piorar o quadro da intoxicação, que vai abrir uma porta de acesso mais rápida. Que é o que? Vai abrir uma veinha, onde a intoxicação vai entrar bem mais rápido na corrente sanguínea. E essa mangueirinha serviu pelo fato, não para ficar colocando medicamento, só para respirar. Porque a espuma que estava saindo na boca, aquela saliva, aquilo é do próprio veneno. Aquilo é do próprio veneno, que vai fazer o que? Uma salivação exagerada, e aquela espuma é o veneno do sapo, que começa a inchar e começa a ter aquilo ali. Aí o animal vai começando a engasgar, e vai ter essa aí, que é o enrolar da língua e inchar. Não é verdade nem engolir, é inchar. Como ela incha, e começa a tapar a saída de ar. Porque o cachorro está bem desesperado, porque não está conseguindo respirar, e a língua está inchada, aí ele não consegue respirar pelo nariz, tenta respirar pela boca, e a língua está travando. Aí você coloca a mangueirinha, para evitar que a língua tape aquele passagem de ar ali de um para o outro. Aí de acordo com o cachorro mesmo, ele fecha a boca, quando ele fecha a boca, ele consegue morder a mangueira, e não a madeira, nem o dedo. A madeira, por exemplo, quando morde, ela vai quebrar, e pode até machucar o dente, e machucar a gengiva. No caso da mangueirinha, não vai soltar a lasca, nem nada. De acordo com o que ela morde um pouquinho, vai fechar um pouquinho só a mangueirinha, e aí o cachorro abrir um pouquinho, vai abrir de novo. Ou seja, naquele espacinho, ele consegue respirar. Consegue respirar muito pouco. Então, isso é muito interessante, gente, que é uma dica caseira que o pessoal, às vezes, pode fazer em casa, mas tem que tomar muito cuidado, pois não pode colocar muito na garganta, porque o que ele ainda está falando, pode machucar, ok? E pode ficar bem mais tranquilo, e também não fica colocando remédio. É bom fazer isso, e já ligar para o médico veterinário, ou então já pegar e já levar ao máximo. Porque nesse período que o cachorro está indo, se ele ficar salivando muito, espumando muito, ele vai acabar morrendo, porque ele não vai respirar. Sim, tem que ter uma medicação de um veterinário responsável, e também tem que ter os primeiros socorros, que é lavar bem a boca. O mais importante é lavar, para tentar tirar aquele veneno. Então, você pode usar uma água normal, sempre que filtrada, para jogar na boca dela, e ir limpando aquela salivação que ela está tendo ali. O mais ideal é tentar fazer com que ela respire. Então, vamos fazer o quê? Se ela não estiver conseguindo respirar, massagem cardíaca, pulmonar. Então, vai ter que fazer... Lembrando que, dependendo do animal, você não vai pegar e subir em cima do animal e ficar apertando. É fazer uma massagem mais de leve. Então, vai pegar, correr com o animal para o veterinário, e, assim, entrar na medicação específica do problema que está ocorrendo. A sequência qual que é, cara? A sequência vai fazer o quê? Respirar. Então, você vai fazer três para tentar respirar. Se o animal voltar a respirar... A mangueirinha até ajuda nisso também. Ajuda bastante. Só que, na mangueirinha, tem que ter muito cuidado para o animal não tentar deglutir, porque pode correr o risco do animal também tentar deglutir. Então, sempre tem que estar um segurando. Deglutir é... Engolir a mangueira, que vai fazer o... Por isso que é bom deixar um pedaço bem grande para fora. Sim. Por isso que é bom. Porque você está segurando, ou então, alguém que está tentando te auxiliar. Seja um amigo, seja filho, seja irmão, seja o que for que está te tentando. Enquanto um vai fazer a massagem, então, você vai pegar, se for um cachorro de posto maior, no caso, que é o pitbull que a gente está falando, vai fazer a massagem cardíaca, aí vai tentar ele respirar. Então, vai voltar a respirar. Faz três, para um pouquinho, vê se está conseguindo respirar. Não continua? Continua. Três. Sempre é bom fazer sequência de três, que é o melhor. E quando o cachorro é de pequeno porte? Quando o cachorro é de pequeno porte, você vai utilizar só a mão. Então, você vai pegar dos dois lados e fazer a sequência com a mão. Lembrando que as costelas também são muito frágeis do animal de pequeno porte. O pinche, por exemplo. Então, você vai fazer. Você não pode fazer a pertinho desesperadamente. Você vai fazer uma coisa mais calma, fazer a sequência de três e vai lá e vai reparar se ele voltou a respirar ou não. Aí, o mais rápido possível, correr para o veterinário. São as dicas mais específicas para a gente estar fazendo. Muito interessante essas dicas por causa que é forma simples que pode salvar a vida de um animal que está na sua casa, na rua ou na casa de um amigo. E também, uma coisa muito interessante é sobre o engasgo, né, Caio? Sim, muito importante. Porque muita gente não fornece o osso para o animal, mas joga no lixo que está no chão. Aí, o que acontece? O animal, por ser aquele animal mais procurativo, que seja de uma ação mais forte, temperamento diferenciado, consegue derrubar aquela lixeirinha e colocar tudo no chão. Que é a hora que vai pegar o ossinho e sair para o quintal correr e vamos roer. Aí, acontece de prender o dente ou engasgou, que é a deglutição. Engoliu o ossinho, aí trava aquele ossinho vai de uma forma diferente. Pode ser que fique preso ali na garganta, pode ser que fique já no esôfago, que é a parte onde o animal faz a deglutição. Então, depende muito. Se ficar na garganta, pode ser que consiga tirar clinicamente. Coisa também que não é muito fácil não, porque o animal não fica com a boca aberta, fica nervoso porque está doendo, machuca. E se ficar enganchado ali já no esôfago, que é a parte do deglutir, já vai ter uma coisa mais específica, que é a cirurgia. Que aí tem que retirar. Porque deixar o animal não adianta. Nesse caso, não tem muitas dicas de primeiros socorros. Que é o quê? Se enganchar no dente, tem uma dica, que se você conseguir manter a boca do animal aberta e retirar do dente, vai resolver o problema. Mas se enganchar lá embaixo, já na garganta, ou já no esôfago, é correr o mais rápido possível para o veterinário. Se o animal estiver perdendo, asfixiado, que seja a falta de respiração, aí o que vai acontecer? Vamos a massagem cardíaca, que foi explicada aqui agora. Então a gente vai fazer a massagem cardíaca e correr o mais rápido possível para o veterinário. sempre que você tiver o veterinário responsável, ligar para o veterinário para ele dar uma dica do que pode ser feito também naquilo ali, igual ao... Ah, meu cachorrinho engoliu um osso. Se eu quero enfiar a mão e tirar, porque eu estou conseguindo ver o osso. Tem que ter muito cuidado de enfiar a mão na boca de um animal. Porque o animal vai estar nervoso. Então, a chance de levar uma mordida é muito grande. Então, não é o mais indicado. Isso. O indicado é você tentar com o abridor de boca, onde o animal não consegue fechar a boca, tentar tirar aquilo ali. Com auxílio de alguma coisa, não com a mão. Com a pinça, com alguma coisa diferenciada. Mas, o engasso é uma coisa muito importante para o veterinário, porque, de certa forma, em casa é muito difícil para você conseguir tirar o engasso de um animal. Uma coisa bacana mesmo, quando você estiver em casa mesmo, não tiver o veterinário por perto, não tem como ligar, para desengasgar o cachorro, se você estiver conseguindo ver e dá para você tirar, usa aquelas bolinhas que é só de... como se diz, de borracha maciça. Se colocar do lado da boca, ele não vai conseguir travar e cortar a bolinha do dente ali no canto. Dá para poder pegar ali. Mas tem que tomar cuidado para ela não escapar. Por que da hora que o cachorro vai fechar a boca, os dentes dele no canto travam na bolinha? Ou seja, não vai ficar escorregando fácil. Mas tem que tomar cuidado para não escorregar e se acabar perdendo o dedo. Destreza de abrir a boca do cachorro e ver onde está localizado o osso, se conseguir ver. Se não tiver localizado visual, você vai pegar uma palpação na parte aqui medial, que é a garganta, vai ver se vai ter algum reflexo de tossida. Então na hora de você bater a mão, você vai perceber que tem um ossinho e o animal também vai tossir. Então pessoal, como vocês viram aí, algumas dicas importantes que podem salvar a vida do seu animal e do animal também, do seu amigo ou qualquer um que você achar por aí. Beleza? Sobre também envenenamento, engasgo e muito mais. Então, em breve a gente vai estar trazendo mais vídeos para vocês, continuar acompanhando o curso. Um forte abraço, seguem todos com Deus e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.